Glória a Deus, que Deus abençoe queridos irmãos, que Deus abençoe Brasil, aqui estamos mais uma vez Hoje é quinta-feira, que Deus abençoe o seu dia, você que está orando comigo diariamente A grande campanha faz um milagre em mim Neste momento eu já quero pedir para você compartilhar com os teus amigos, com os teus conhecidos Compartilhe esta oração, vai compartilhando agora neste momento Este momento é o momento de nós buscarmos a Deus Este momento é o momento de nós apresentarmos a nossa vida nas mãos de Deus Só tem um que pode nos ajudar neste momento de batalha e o nome dele é Jesus de Nazaré É muito clara a palavra de Deus quando o Senhor chega dizendo Chegai-vos a mim, eu também chegarei a vós São muitas promessas que Deus tem feito para o seu povo através da sua própria palavra A palavra de Deus ela é verdadeira, a palavra de Deus ela não falha meu querido irmão O homem pode falhar, mas a palavra de Deus ela não falha A palavra de Deus ela vai se cumprir na sua vida e na vida da sua querida e amada família Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa Tudo vai passar, esta tempestade vai passar, esta dor que você está sentindo vai passar Este laço do inimigo vai passar e você vai ver a mão de Deus trazendo vitória para a sua vida através da oração Através deste grande clamor que nós iremos fazer neste momento Tudo que você pedir para Deus pode se preparar porque a mão de Deus já está estendida para decretar um grande milagre Não somente para a sua vida, mas também para a vida da sua querida e amada família Neste momento eu gostaria que você já enviasse os seus pedidos de oração Para que nós possamos anotar e pedir para Deus trazer vitória para você Trazer milagres para você, trazer vitória para a sua casa Trazer milagres para o seu lar e também para a vida da sua querida e amada família Tudo que nós pedimos a Deus buscando, crendo, a mão do nosso Deus ela traz para as nossas vidas Você que neste momento está achando que não tem mais saída Existe uma saída para você, existe uma saída para a senhora, para o Senhor Que neste momento está aí aflito, cabisbaixo, desesperado Ei meu querido irmão, vamos, levante a sua cabeça Porque eu já posso afirmar para você, tem coisa do céu chegando para você Tem coisa do céu chegando para a sua casa Tem coisas do céu chegando para abençoar o seu lar Para abençoar a sua querida e amada família Tudo que você colocou nas mãos de Deus As mãos de Deus, ela é poderosa para trazer como vitória na sua vida A Bíblia, ela é cheia de promessas de Deus, meu querido irmão E são promessas que vão se cumprir na sua vida A Bíblia diz que Isaac, ele chega na cidade de Gerar E quando ele chega nesta cidade, a Bíblia diz que a cidade de Gerar Estava gerando fome, gerando uma grande miséria Todos que estavam naquela cidade de Gerar Queriam de todas as maneiras fugir dali E algumas pessoas desceram para o Egito Isaac, quando vesta a cena Ele naquele momento deseja também ter o mesmo segmento Ele acha, eu também vou descer para a cidade de Gerar Porque não vai adiantar, melhor dizendo, vou descer para o Egito Porque não vai adiantar eu ficar aqui O povo está indo embora Naquele momento, Isaac queria ser aquela famosa Maria vai com as outras Porém, Deus falou fortemente ao coração de Isaac Fica, Isaac Não fuja para o Egito, não, Isaac Não vá para o Egito, não, Isaac Mas, Senhor, o povo está tudo indo para o Egito Não, não, Isaac Eu vou te abençoar nesta terra E nesta terra eu vou fazer a diferença por intermédio da sua vida Naquele momento, Isaac preferiu obedecer a voz de Deus E a Bíblia Sagrada diz que Isaac, ouvindo a voz de Deus Começou a acontecer uma grande mudança Na história da vida de Isaac E na história da vida de todos que estavam naquele ambiente Você está entendendo, meu querido irmão? Tem hora que o inimigo vai tentar te fazer Você descer, é, para o Egito, fugir Tem hora que o inimigo vai tentar de todas as maneiras Te fazer sair da posição que Deus está tentando te colocar Porque o projeto do inimigo é tentar de todas as maneiras De todas as maneiras tirar você do foco que Deus está colocando Mas não adianta, não adianta o inimigo insistir Não adianta o inimigo querer pelejar Não adianta o inimigo querer, meu querido irmão De todas as maneiras atrapalhar a sua vida O meu Deus já está com as mãos estendidas Para você e para a sua querida e amada família Deus é Deus que traz vitória Deus é Deus que traz milagres Deus é Deus que traz a dupla honra Deus é Deus que vai transformar a situação de vida Que você está vivendo Muitas pessoas neste momento Estão olhando para as situações E estão chegando em uma conclusão É melhor fugir Porque as coisas não estão indo bem Não desista Porque você está obedecendo a voz de Deus E quem obedece a voz de Deus, meu irmão E quem obedece a voz de Deus, minha irmã Não fica confundido Obedeceu a voz de Deus Pode se preparar Que vai ter vitória do céu chegando Para você e também para a sua querida e amada família Vamos, neste momento eu quero orar com vocês Neste momento eu quero apresentar a sua vida Nas mãos do nosso Deus Você não vai fugir para o Egito Deus está dizendo para você ficar Obedeça a voz de Deus Porque é neste lugar que Deus vai te honrar É neste lugar que Deus vai honrar a sua fé É neste lugar que Deus vai honrar O Senhor e a Senhora que está me acompanhando neste momento Prepara para viver a dupla honra de Deus Prepara para viver, meu querido irmão Novidade de Deus está chegando para a sua vida E para a vida da sua querida e amada família Olha, meu querido irmão Apenas uma palavra de oração Você já vai começar a sentir A mudança de Deus acontecendo na sua vida E é por isso que nós vamos orar É por isso que nós vamos clamar E é por isso que nós vamos invocar E é por isso que nós iremos apresentar A Deus neste momento O seu pedido de oração Deus vai te abençoar A Bíblia diz que Isaac preferiu ficar Isaac ficando Isaac ficando Deus começou a abençoar Naquele exato momento A vida de Isaac Isaac, meu querido irmão A Bíblia Sagrada diz que ele foi Tão abençoado naquele ano Que ele ficou tão engrandecido Que as pessoas começaram a invejar De tantas coisas que Deus havia entregado Nas mãos de Isaac Olha, a Bíblia chega até a mencionar Isaac foi abençoado por Deus Que naquele momento As pessoas começaram a questionar As pessoas começaram a questionar Dizendo, peraí Isaac, o que está acontecendo? Eu estou na mesma terra que você? Eu estou na mesma terra que você está? Eu estou na mesma terra que você está semeando? E você está colhendo mais do que eu? O que está acontecendo? Qual a diferença de você para mim, Isaac? Parece que estou vendo Isaac calado E as pessoas tentando de todas as maneiras Interrogar a Isaac Meu querido irmão A Bíblia diz Isaac semeou naquele mesmo ano E colheu naquele mesmo ano Porque o Senhor o abençoava Meu Deus do céu Eu estou vendo ainda este ano Pessoas sendo abençoada por Deus Pessoas sendo Ei, meu querido irmão Estendendo as mãos O Senhor já está para a sua vida E para a vida da sua querida e amada família Desperta a sua fé Desperta a sua fé E venha se unir juntamente comigo Desperta a sua fé Porque eu tenho certeza Que ainda este ano Deus vai fazer coisas grandes acontecer Na sua vida E na vida da sua querida e amada família Você está muito próximo de viver um grande milagre Você está muito próximo de viver um grande milagre E o milagre que Deus está preparando para a sua vida Vai deixar muita gente confundido Ei, o milagre que Deus está preparando para a sua vida Vai deixar muita gente assustado Porque ainda este ano Deus Ele vai honrar a sua fé Você crê nesta promessa? Ainda este ano Deus vai honrar a sua fé E vai cumprir o que te prometeu Quando Deus Ele promete Ele cumpre na mesma hora Deus é Deus que age Deus é Deus que faz Deus é Deus que realiza O milagre na vida daquele que clama Deus é Deus que estende as mãos E decreta a vitória Quando Deus quer fazer Homem nenhum pode impedir Deus vai estender as mãos E agir em prol da sua vida Deus é Deus que quando vem para fazer Olha meu querido irmão O milagre acontece na mesma hora E neste momento Eu já estou vendo a mão de Deus Agindo por você Vamos? Momento de oração Momento de apresentar a sua vida Nas mãos de Deus Lembre-se Não se espelha Nas pessoas que estão Fugindo da batalha Não se espelha Nas pessoas que estão Correndo da batalha Jesus está dizendo Você vai ficar Suporta mais um pouquinho Suporta mais um pouquinho Que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida Suporta mais um pouquinho Faz igual a Isaac Suporta mais um pouquinho Porque a semente que está nas suas mãos Vai fazer a diferença Isaac foi abençoado Deus não abençoou somente Isaac Deus abençoou toda aquela nação Que estava próximo a Isaac E a bênção que Deus tem na sua vida Não é somente para você É para mais pessoas que estão ao seu redor Vamos falar com Deus Neste momento de oração Maravilhoso Eterno soberano Deus Aqui estou mais uma vez Na tua presença meu Pai Meu Deus Clamando E crendo meu Pai Que ainda hoje O Senhor vai fazer coisas grandes Vai surpreender a fé Meu Pai deste homem Vai surpreender meu Deus A fé desta mulher Meu Deus São pessoas que neste momento Meu Pai Deixou todos os seus afazeres Para aclamar meu Pai Já nas primeiras horas deste dia Eu oro meu Deus Com pessoas no local de trabalho Eu oro meu Deus Com pessoas neste momento Que estão o Senhor tão aflito Necessitando muito meu Deus De um agido Senhor Necessitando muito meu Pai De um toque das tuas mãos Abençoa meu Deus Este dia de hoje Abençoa meu Deus Este momento Tão especial Que nós estamos Nos colocando meu Pai Na tua presença Para aclamar Na tua presença Para invocar meu Pai Na tua presença Para suplicar meu Deus É na tua presença Que nós entramos neste momento Meu Pai Meu Deus Eu já posso contemplar meu Pai As maravilhas do Senhor Chegando para mudar a história de vida Desta família Meu Deus Quantas pessoas que neste momento Meu Pai Estão entregando tudo Nas tuas mãos É causa na justiça Meu Deus Ainda hoje Vão para uma audiência Coloca meu Deus A tuas mãos Poderosa Coloca meu Deus A tuas mãos Que atende Senhor O milagre meu Deus Na vida desta pessoa Que suplica Atende meu Deus O clamor Do teu servo Da tua serva Meu Deus Que está neste momento Meu Pai De joelhos dobrados Senhor Orando Com a sua carteira profissional E pedindo meu Pai Para o Senhor Fazer um milagre Pedindo para o Senhor Fazer meu Pai Meu Deus O que o homem Não pode fazer São pessoas Meu Pai Que estão neste momento Meu Deus Até mesmo Dentro de um hospital Senhor Clamando E pedindo Para o Senhor Fazer um milagre Faz um milagre Meu Pai Na área da saúde Faz um milagre Meu Deus Dentro desta empresa Faz um milagre Meu Deus Neste ambiente De trabalho Faz um milagre Meu Deus Na saúde Deste homem Na saúde Desta criança Na saúde Deste jovem Desta jovem Meu Pai Que está orando Comigo Meu Deus Ela vive mais No hospital Do que em casa E os médicos Já informou Que ela não tem nada Mas agora Nesta oração Meu Pai Eu me coloco Meu Deus Para interceder Eu me coloco Meu Deus Para pedir Para o Senhor Repreender Meu Deus Agora Esta peste Do inferno Esta fúria Maligna Meu Pai Que tem atuado Meu Deus No corpo Desta pessoa Meu Deus Ela sente dores Nas pernas Ela sente dores Em todas as partes Do corpo Ela sente dores Meu Deus Em lugares Meu Pai Meu Deus Que está tão sensível Meu Pai No corpo Desta pessoa Que não pode Nem tocar Meu Pai Devido a dor Que ela está sentindo Meu Deus O Senhor É o Senhor Que cura Como disse o profeta Meu Pai Que o Senhor Viria e levaria E levaria sobre si Todas as nossas dores O castigo Que nos traz A paz Estaria sobre ti Senhor E pelas suas pisaduras Nós seríamos sarado Sara Meu Deus A dor que esta mulher Está sentindo Sara Meu Deus Esta enfermidade Meu Pai Esta pessoa Meu Deus Que já tentou Até mesmo O suicídio Está entubada Meu Pai Está na UTI Na CTI Meu Pai Meu Deus Os médicos Deu poucas horas De vida Os médicos Deu poucos dias De vida Os médicos Já chamou A família Meu Pai E já informou A família Que agora É somente Um milagre E milagres Meu Pai Nós confiamos Que o Senhor Faias Como o Senhor Encontrou Com a viúva De Nain O Senhor Disse Para aquela mulher Não chores Meu Deus Naquele momento Meu Pai As lágrimas Secou E começou A acontecer Um grande mover Do Senhor Move Meu Deus Neste dia Chamado hoje Meu Pai Hoje é quinta-feira Meu Deus Uma quinta-feira Meu Pai Que ficará marcado Na memória Desta pessoa Como a quinta-feira De muitos milagres Como a quinta-feira Meu Pai De muitos milagres Que as Tuas mãos Já está preparando E trazendo Para a vida Deste povo Meu Deus Quantas vidas Meu Pai Enviando O número Dos Seus processos Quantas vidas Meu Pai Enviando Senhor Para nós Os Seus pedidos De oração Quantas pessoas Meu Pai Que estão Neste momento Meu Pai Sem força Meu Deus Para continuar Quantas pessoas Meu Pai Que foram decepcionadas Por depositar Por depositar a confiança De Satanás De Satanás Que tem lutado Meu Pai Contra a vida Desta pessoa Meu Deus Ela clama Ela pede Meu Pai Neste momento Meu Deus Ela necessita Senhor De um milagre Meu Pai Neste momento Meu Deus Que nós estamos Entrando na Tua Presença Senhor Eu Te peço Meu Pai Tenhas misericórdia Desta vida Tenhas misericórdia Desta família Tenhas misericórdia Meu Pai Desta pessoa Meu Deus Que está Senhor Acamada Meu Deus Com câncer Meu Deus Hoje Meu Pai A Tuas mãos É poderosa Para jogar O inimigo Por terra Confirma Meu Deus O Teu milagre Confirma Meu Deus Agora Neste momento De oração Senhor Meu Deus Atende mesmo Meu Pai A nossa oração Que nós estamos Fazendo Neste momento Eu peço A Ti Senhor Porque eu sei Meu Deus Que o Senhor É um Deus Verdadeiro O Senhor É o Deus Que não perde A batalha O Senhor É o Deus Que não perde A guerra O Senhor É o Deus Que não perde Meu Pai Meu Deus E é neste momento De oração Que eu já estou Vendo as Tuas mãos Chegando Meu Pai Arrancando Câncer Pela raiz Arrancando Meu Pai Esta enfermidade Meu Deus Que vem Perturbando A mente Perturbando O coração Desta pessoa Perturbando Meu Deus O lar Desta pessoa Tira Meu Deus Agora Tira Senhor Este laço Do inimigo Meu Pai Que vem Atuando Meu Deus Na mente E no coração Desta pessoa Vem Vem Meu Deus Mover As Tuas mãos Venha Meu Deus Mover Senhor Neste momento Em que nós Entramos Estamos Entramos para pedir, entramos para agradecer, entramos para invocar, meu Pai, o Teu nome, meu Deus, através da oração, a oração, Senhor, que move as Tuas mãos, meu Pai, estamos fazendo neste momento, através desta oração, meu Pai, o inimigo vai perder mais uma vez, as portas vão se abrir, ainda hoje, meu Pai, este povo terá um testemunho para contar, meu Deus, o Senhor é o Deus que seca as lágrimas do que chora, o Senhor é o Deus que trabalha na vida daquele que clama, o Senhor é o Deus que faz o que o homem não fez, o Senhor é o Deus que quando vem, meu Deus, o Senhor decide, e quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, faz, meu Deus, em prol desta vida, faz, meu Deus, em prol desta casa, faz, meu Deus, em prol deste lado, faz, meu Deus, agora, neste momento, meu Deus, que nós estamos entrando na Tua presença, meu Pai, eu intercedo, meu Deus, por esta vida, eu intercedo, meu Deus, por este homem, eu intercedo, meu Deus, por esta mulher, eu intercedo, Senhor, pelos aflitos, pelos necessitados, meu Pai, que estão neste momento, clamando, meu Pai, e buscando neste momento, oh, meu Deus, que coisa tremenda, é ver o Teu povo, meu Pai, neste momento, meu Deus, suplicando, neste momento, meu Deus, confiando, confiando em Ti, Senhor, porque sabe, meu Pai, que quando o Senhor vem para fazer, homem nenhum pode impedir, atende, meu Deus, a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Deus, agora, o pedido deste homem, o pedido desta mulher, meu Pai, meu Deus, que está neste momento, meu Pai, oh, meu Deus, levantando, oh, meu Pai, o Seu pedido, e colocando nas mãos do Senhor, é nas Tuas mãos, meu Pai, que nós colocamos neste momento, crendo, meu Deus, que haverá milagres, neste dia chamado hoje, meu Deus, esta pessoa que vai aos médicos, meu Deus, os médicos, vai constatar que o Senhor curou, os médicos, vai constatar que ela não tem mais nada, meu Deus, nós estamos orando, crendo, nós estamos orando, meu Pai, confiante, nós estamos orando, Senhor, oh, meu Pai, já vendo, meu Deus, que o milagre, já começou a acontecer, na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, na vida daquele que invoca, na vida daquele que necessita, de um milagre das Suas mãos, meu Deus, eu oro, meu Pai, por esta pessoa, meu Deus, que está no hospital, meu Deus, a qualquer momento, ela vai dar entrada, meu Pai, para fazer uma cirurgia, meu Deus, na sala de cirurgia, coloca as Tuas mãos, coloca, meu Deus, o Teu milagre, coloca, meu Pai, a Tuas mãos, para cumprir as Suas promessas, meu Pai, oh, meu Deus, usa mesmo, Senhor, este médico, usa mesmo, Senhor, esta junta médica, usa, meu Deus, na Tuas mãos, meu Pai, esta equipe médica, meu Pai, que está na sala de cirurgia, meu Deus, fazendo de tudo, para salvar uma vida, oh, meu Deus, é agora, neste momento, em que nós estamos orando, é agora, neste momento, em que nós estamos clamando, é agora, neste momento, meu Pai, que nós estamos entrando na Tua presença, Senhor, e apresentando esta vida, faz, meu Deus, um milagre, faz, meu Deus, agora, Senhor, neste momento, neste momento, de oração, sobre a vida, deste povo, meu Deus, que está, meu Pai, clamando e necessitando, de um milagre das mãos do Senhor, ainda hoje, meu Pai, meu Deus, esta pessoa, ela vai levantar a cabeça, para dar o grito, que a vitória chegou, ainda hoje, meu Pai, meu Deus, ela vai testemunhar, que tudo, meu Pai, meu Deus, que ela pediu, o Senhor, preparou e deu, faz, meu Deus, este milagre, faz, meu Deus, agora, Senhor, meu Pai, as Suas maravilhas, meu Deus, sobre este lar, sobre este trabalho, sobre a saúde, sobre esta família, meu Deus, esta mulher, meu Pai, que está pensando, em abandonar a família, este homem, meu Pai, que está pensando, em abandonar tudo, meu Pai, repreende, meu Deus, este demônio, repreende, meu Deus, esta praga, repreende, meu Deus, esta peste, repreende, meu Deus, agora, arranca, meu Pai, tira, Senhor, agora, liberta, meu Deus, agora, transforma, meu Deus, agora, é pelo poder da Tua palavra, é pelo poder da oração, ó, conceda o Teu milagre, neste dia de hoje, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, que bênção, meus irmãos, que bênção, que bênção, que bênção, orar a Deus, meus queridos irmãos, nos aproxima de Deus, Deus, Ele tem várias formas de falar com o homem, Deus fala através da natureza, Deus fala através do louvor, Deus fala através da Sua palavra, mas o homem só tem um jeito de falar com Deus, que se chama oração, e neste momento, eu vi a mão de Deus atendendo a oração de cada um de vocês, e trazendo um grande milagre, nesta campanha em que nós estamos, faz um milagre em mim, em qual área da sua vida você está precisando do milagre? Jesus já começou a fazer este milagre na sua casa, no seu lar e no ambiente onde você mora, descansa a Tua fé, meu querido irmão, e prepara para dar o grito que a vitória chegou ainda hoje, ainda hoje, os Teus olhos contemplarão a mão do Todo-Poderoso, mudando o Seu cativeiro da noite para o dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e a sua família, que tem orado comigo todos os dias, que tem buscado, que tem feito presente nessas orações, eu não sei qual horário que você está clamando, mas em qualquer horário que você clamar, a mão de Deus vai começar a abençoar e prosperar na sua vida. Compartilhe esta oração com mais alguém, envie para os seus amigos, e eu te pergunto, está sendo uma benção esta campanha? Faz um milagre em mim? Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que estão sendo agraciadas por Deus através desta campanha. Agora só falta você, só falta você, minha irmã, contar o seu testemunho. Eu vi a livramento, eu vi a proteção de Deus, eu vi o agir de Deus, eu vi a mão de Deus tocando. Pode ficar em paz, o Senhor já decretou vitória, o Senhor já decretou milagre para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Eu te pergunto agora, posso te adotar como meu filho na fé? Posso te adotar nas minhas orações? Então envia agora mesmo para mim a sua mensagem. Pode enviar o seu nome, o nome da sua família. Você pode mandar lá no Instagram, pastorrivair.silva, tá bom? Pode enviar que eu vou te responder assim que eu estiver disponível, já estarei respondendo todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar. Oração de quinta-feira, mais um dia de campanha e mais um dia de vitória para a sua vida. Deus é Deus que faz, hein? Não se esqueça, hein? Olha lá, hein? Tudo que você tem pedido e colocado nas mãos de Deus, o Senhor é poderoso para decretar esta grande vitória para a sua vida.